A Mãe Terra não espera, as ações para a Mãe Terra viver em paz, não espera, tem que agir antes, estão destruindo matas, florestas e não espera, a Mãe Terra manda a mensagem dela, com seu clima, com o aquecimento global, com as pandemias, o que é que o índio tem a oferecer para a humanidade de mensagem? A gente pode mostrar coisa boa para o mundo, uma relação boa com a Mãe Terra, mas pelo menos deixe nós fazermos isso, deixe que nós façamos isso, e o que é se deixar? É uma política séria de índio o direito dele sobre a terra, o direito de falar sua língua, o direito de ter sua cultura.